Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Direção Retro Um programa que traz o passado de presente pra você Se você é um expert no assunto, conhece tudo sobre carros antigos Conhece todas as marcas e modelos Ou se você é curioso, tá começando agora, quer mais informação Esse é o seu lugar Fica aqui com a gente Eu te convido a pegar uma carona nesse programa de hoje Que tá tão especial A gente já começa acelerando pesado porque o assunto é ônibus Hoje a entrevista do Jair vem em dose dupla E na primeira ele mostra uma entrevista com o Luiz Roberto Que é proprietário de um Caio Jaraguá 62 Esse ônibus é um motorhome muito bem cuidado Que passeia muito por aí E ele vai contar pra gente um pouco sobre a paixão pelo antigo mobilismo E sobre o processo de restauro dessa máquina Logo em seguida A gente mostra pra vocês a entrevista do Jair Com o pessoal do Buggy Dia 29 de janeiro é dia do Buggy E ele foi mostrar pra comemorar Uma entrevista que ele fez com eles No finalzinho do ano passado Que traz o clube do Buggy Corrida Maluca É isso aí Eles vivem por aí juntos, em família E se você gosta de caos em miniatura Vai se apaixonar do mesmo jeito que eu me apaixonei No celeiro a gente traz o Janguito É a loja de peças e acessórios do quadro de hoje Por último, mas não menos importante A gente vai trazer pra vocês o fundo do baú O Circo Miller O Jair conversou com os palhaços Cone e Fosforito Que eu vou mostrar pra vocês a vida circense Como é o dia a dia deles E você vai se surpreender De ver que o Jair entrou no Globo da Morte É isso aí Não perde É logo depois do comercial Volta aqui É o Direção Retro Seu problema é embalagem? Conheça a S.A.Bus A S.A.Bus produz embalagens nos segmentos de cosméticos, automotivo e limpeza Há mais de 15 anos no ramo buscando continuamente satisfazer seus clientes Ligue 5924-5850 ou 5924-6092 S.A.Bus Qualidade a anos luz Direção Retro O Jair está 14 bisestampas Produtos personalizados Caneca Camiseta Azulejo Mãos e pede Quebra-cabeça E muito mais Acesse o nosso site www.14bisestampas.com.br Curta a nossa página no Facebook Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago Voltamos do intervalo E que ótimo ter vocês aí do outro lado com a gente Agora a gente vai mostrar a matéria do Caio Jaraguá Com o Luiz Roberto O Jair foi conversar com ele lá em Guarulhos Bora ver? Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre nas andanças Caçando o assunto Eu gostei dessa maneira Caçando o assunto E nós estamos aqui com o Luiz Roberto Ele que é antigo mobilista Apaixonado por automóveis antigos E hoje nós vamos falar pesado Nós vamos falar do O321 Caio Jaraguá 1962 Lindo de morrer E enquanto isso vocês vão conferindo aí As imagens Olá Luiz Roberto Tudo bom? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus Vamos falar um pouquinho Da sua paixão Pelo automóvel antigo Desde quando? Quando começou? Qual foi o seu primeiro antigo? Então, essa paixão é bem antiga mesmo Desde a adolescência E o primeiro carro que eu adquiri Foi um Triumph Speedfire em 1966 E aí surgiu a oportunidade de eu comprar esse ônibus Transformado já no motorhome Que eu uso ele Não só nas exposições Mas eu uso ele com a família Para viajar Para curtir as férias Enfim Para aproveitar mesmo A minha paixão por antigo Por automóveis Ônibus antigos Enfim Bem Esse carro que ele mencionou Eu já conheci Já vi em diversos eventos Não sabia Não tinha ligado o veículo A pessoa E se houver oportunidade Mostraremos Esse veículo Você já comprou ele pronto Você que restaurou Conta um pouquinho Da história Desse Jaraguá Esse Jaraguá Ele foi há mais ou menos 35 anos atrás Ele Um amigo do meu pai Começou o trabalho De fazer dele um motorhome E Ele Praticamente acabou E Só que teve um problema de saúde Não pôde usar E ele ficou abandonado Num Num galpão No Alto da serra E Eu comprei ele E Terminei a restauração Fiz a parte de pintura Agora a parte interna Que ele tinha feito Já Em madeira Tudo Ele Eu conservei Isso foi feito Há 35 anos atrás Mais ou menos Nossa Então tudo isso Que a gente está vendo Novinho Assim zerado Foi feito há 35 anos Isso A parte interna Sim A parte externa De pintura É mais recente Tem coisa de 3 anos Eu mesmo fiz Mas a parte interna Foi feita Há 35 anos atrás E eu Preferi Mantê-la Do jeito Que ele Que ele começou E Bem Eu imagino Que é Bem É bem Comfortável Uma vez Que vocês Vêm Nas imagens É bem Espaçoso Isso Ele foi modificado Também a mecânica Ele tem um motor 1113 turbinado Para melhorar Para poder viajar Com mais conforto E ele tem Ar-condicionado Tem água quente Tem banheiro Chuveiro Fogão Freezer Então ele Ele está completo Dá para usar Tranquilamente Ele tem bastante Uma reserva de água De mais Aproximadamente 700 litros Embaixo dele Então dá para viajar E curtir ele Tranquilo E eu notei Um detalhe Que eu fiz questão De conferir É a alavanca Do câmbio Ainda é aquela Antiga Isso Eu troquei Só a parte De motor A parte de motor É 1113 turbinado Como eu já falei Mas a parte De câmbio É original A parte de freio É original Parte de freio Inclusive O freio de mão Tipo alavanca É Eu mantive Preferi deixar Tudo original Manter o máximo Possível De original Bem Eu vou agradecendo Muito a você Já há algum tempo A gente Meio que Persegue O dono Desse veículo Não sabia Que era dele E agora Cumprimos Assim a nossa meta Mostrando esse veículo Que é bastante interessante Muito obrigado Eu que agradeço A vocês Pois é Então voltamos Ao estúdio Do programa Direção Retro Que matéria bonita E você sabia Que a Caio Já tem mais de 72 anos de história É isso aí O primeiro ônibus Que eles fizeram Foi a jardineira Mas você sabia Que Caio Quer dizer Companhia Americana Industrial De ônibus Pois é Direção Retro Também é cultura Na sequência A gente vai mostrar Para vocês A entrevista do Jair Com o pessoal Do clube do Bug Corrida Maluca Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Com o ronco dos motores Pé no asfalto E ronco dos motores E hoje vamos falar Um pouquinho Da paixão pelo Bug Pois é Nós nunca Tínhamos falado Disso aqui no programa Vamos Falar Desse veículo Que deixa os cabelos Ao vento Pois é Bug para o papai Buguinho para o filhinho É o que eu estava falando Aqui agora há pouco Nós estamos aqui Com o Júlio César Apaixonado por Bug Do clube Bug Corrida Maluca De Osasco E que já tem Um Buguinho Para o filho Como é essa história Fala um pouquinho do Bug É Eu comecei com o Bug Há 22 anos atrás E esse Bug Que vocês estão vendo aqui Foi o primeiro de Osasco Daí saiu muitas cópias Aí agora De pai para filho Sai um pequenininho Para o meu garotão Aqui ó Para seguir em frente Ou seja O filho também Então Já está Já está entrando Nesse métier Não Na verdade Já está com a fibra No sangue Já Pois é Vocês vão conferindo aí O Bug A imagem do Bug Que serviu de cópia Para o Buguinho Do Do Samuel Pois é Então o Samuel Também com esse Buguinho Que vocês veem Nas imagens aí Já é Um adepto Desse meio Né Esse é O moleque já Comigo Está vendo Todos os encontros De Guarulhos Qualquer lugar Águas de Lindóia Está sempre comigo Camiseta Que andar sempre com o pai E sempre de Bug Muito bem Muito obrigado Agora vamos falar aqui Com o Valmir O Valmir que já é Já é amigo De algum tempo E é proprietário Desse Buguinho Prata Né Valmir Verdade Primeiramente Quero até agradecer Jair Você Direção Retro Sempre marcando Presença Nos nossos eventos Abrilhantando a festa Bom pessoal O Jair já me conhece Há um tempo Eu sou uma pessoa Que eu sou aficionado Por Bug Adoro Bug É como o Júlio mesmo Falou Aqui nós temos Bug Na veia Direto e reto A nossa emoção É estar com os amigos De Bug Você vê a nova geração Que já vem vindo Jair O Samuel Já é bugueiro Está acompanhado Com a esposa Aí o Júlio É uma confraternização Que a gente sempre faz E mais uma vez Agradecendo vocês Da Direção Retro E estando sempre presente Bacana E eles fazem um rolê Um rolê de Natal Onde cada Papai Noel Sai com o seu saquinho Exatamente Jair É feito mais ou menos assim Que nem hoje Nós tivemos o evento De Guarulhos Sábado nós temos A nossa confraternização Lá em Osasco Uma festa super familiar E durante a semana Que vem A gente escolhe um dia Uma noite aliás E se reunimos Todos os fantasiados De Papai Noel Se encontramos No Paquembo E vamos ver As decorações De São Paulo Paulista Ibirapuera E todo mundo Leva um saquinho De presente Bala Para dar para os carentes Em faróis Assim É o que a gente Gosta de fazer A gente se sentir feliz E dar a oportunidade Dos outros Também Pelo menos Um dia Uma felicidade Que você sabe Jair O cara é necessitado Você dando uma bala Para ele Ele já fica feliz Então cada um sabe Das suas condições O que pode doar E vamos passeando Por São Paulo Está vendo pessoal É isso que eu digo Automobilismo Antigo mobilismo Também é isso Tem também O lado social Nós vamos agradecendo Aqui ao Júlio Muito obrigado Júlio Eu que agradeço Eu que agradeço Vamos agradecendo Também aqui Ao nosso amigo Vlamir Vlamir Muito obrigado Vlamir E vocês vão vendo Aí as imagens De Paminondas Tentando Muito obrigado Vlamir Pessoal Tenho todos Uma ótima tarde Mais uma vez Agradeço vocês Pela presença Aqui a Brilhantano Direção Retro É top Eu sou um aficionado Um 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 assist Eu assisto O programa dele Direto Jair sabe disso Pessoal Tenham todos Um bom dia Um ótimo domingo Um feliz natal Que 2018 Seja maravilhoso Para todos E vamos finalizando Com mais imagens De bug E com O pequeno jovem O pequeno bugueiro Ok Um forte abraço A todos Voltamos Ao estúdio Muito obrigado Ao pequeno Samuel Ao Júlio E principalmente Ao Vlamir Que eu tenho certeza Que está coladinho Aí do outro lado Assistindo a gente Vlamir O Direção Retro É top mesmo Muito obrigada Pela entrevista De vocês A gente faz o programa Aqui com muito carinho E a gente quer conhecer Quem está aí Do outro lado Por que você não entra Na nossa página Do Facebook Você não sabe o endereço É fácil É esse aqui www.facebook.com Barra direcão Retro É isso aí Eu vou repetir www.facebook.com Barra direcão Retro Aproveita Que a gente vai parar Para fazer um pequeno intervalo Entra lá na internet E curte já Até daqui a pouco Seu problema é embalagem Conheça a S.A.Bus A S.A.Bus Produz embalagens Nos segmentos de cosméticos Automotivo e limpeza Há mais de 15 anos No ramo Buscando continuamente Satisfazer seus clientes Ligue 5924-5850 Ou 5924-6092 S.A.Bus Qualidade Há anos luz Você gosta de automóveis antigos Tem um certo fascínio Pelo mundo retrô Principalmente pelos motores poçantes Então Olha um aqui Há mais de 20 anos O mercado A Bela Tintas Oferece as linhas residencial Industrial E automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre Com as melhores marcas A Bela Tintas Oferece também Ferramentas Acessórios E equipamentos De segurança São 29 endereços Para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse Belatintas.com.br Falou em tintas Pintou Bela Tintas Voltamos com direção retrô E chegou a hora do celeiro É nesse quadro Que a gente fala Das pessoas que trabalham No setor de peças E acessórios É um setor muito importante Que movimenta muitos empregos E hoje A gente vai falar Da loja Janguito Olá amigos Como sempre Programa Direção Retro Sempre nas andanças Aí procurando opções Ao antigo mobilista E hoje Nós estamos aqui Na Janguito E conhecemos O Augusto Rogério Vamos falar um pouquinho Dessa casa E de que ela oferece Como vai amigo Tudo bom? Tudo bem Tudo muito jóia Muito bem Vamos falar um pouquinho Da Janguito A Janguito está Há 28 anos No mercado É uma loja Que procura Trazer as peças Mais difíceis Para o cliente Que gosta do carro antigo A gente está tentando Sempre crescer Nossos itens Para proporcionar A maior quantidade De peças Para quem tenta Restaurar o seu veículo Bom Pelo que a gente Esteve conversando aqui Independente De fornecer Acessórios E artigos Para a tapeçaria Vocês também Fazem a execução Do serviço É isso? Isso Na parte de tapeçaria A gente já tem Bastante carros Que a gente restaurou E a gente até hoje Ainda restaura Bastante veículos Procurando deixar O mais original possível Tá Itens Para Automóveis antigos Segundo o que ele Estava dizendo aqui Pessoal É assim Ele me falou Eu anotei aqui Está difícil Procura a Janguito Então você Que é antigo mobilista Que está sempre Buscando Às vezes Frequentando Aí os eventos Os mercados As feiras de pulga E não acha Alguma coisa Fala com o Janguito Aí Mas vamos ver O que ele diz Sobre esse assunto É A gente tem Bastante tecido Que é fora de linha Bastante mildezinha De peças Assim De acessórios Acabamento Coisa que já Você não acha mais No mercado fácil A gente tem Procura Comprar Conseguir Colocar no mercado Para ficar mais fácil Para quem quer Restaurar o seu veículo Bom Eu imagino Que há 28 anos No ramo Há 20 anos No ramo É isso? É A loja existe há 28 anos Eu estou no ramo Há 20 E além de estar No ramo Há 20 Eu já gosto Desde 40 Desde que nasci Já gosto de carro antigo Você entendeu? Então Junta O carinho Com a Profissionalização Olha pessoal Isso que ele falou Realmente é muito importante Veja bem Não é só comercializar É gostar Daquilo que faz É tentar Resolver O problema Do cliente É verdade Porque tudo que você faz Com carinho Com apego Acaba saindo melhor E gostar De carro antigo Já está no sangue Desde meu pai Eu Meus filhos Então a gente Sempre gostou De carro antigo E com o estilo da gente Ir crescendo E partir para esse ramo Então a gente Tenta fazer O máximo possível Para ir aprendendo E conhecendo mais Buscando sempre Deixar o cliente Satisfeito Que o objetivo Sempre da gente É deixar a satisfação Do cliente Em primeiro lugar Bom Então está aí Como ele disse Está difícil Procura Janguito Agora Voltando Ao estúdio Eu gosto muito Desse quadro Porque ele mostra O antigo mobilismo Exatamente como ele é Tem muito trabalho Por trás Dessas belezinhas Que a gente mostra Aqui no programa E o celeiro É o quadro Dedicado a isso Agora me diz uma coisa Nossa Aqui dentro Está calor demais Hein E aí Quando você anda De carro Você sofre com calor Pode parar com isso Eu vou falar Para vocês agora Da R3 ar-condicionado É uma empresa Muito bacana Que a gente conhece E se você for lá Fala com o Renato Que eu tenho certeza Que ele vai cuidar Muito bem Do seu carro A R3 ar-condicionado Fica na rua Em que rua mesmo Fica pessoal? Alcides Nóbrega 103 Olha Todo mundo aqui Já está sabendo É na rua Alcides Nóbrega 103 A gente vai colocar Aqui para vocês O endereço Do Facebook deles Ou seja Aonde você estiver Você pode entrar E conversar com o pessoal Da R3 ar-condicionado E eles vão resolver O seu problema Agora a gente vai mergulhar Fundo Lá no fundo do baú Nesse próximo quadro A gente vai mostrar Uma entrevista Que o Jair fez Com o palhaço Cone Que veio há alguns anos Do Chile E mora aqui no Brasil Junto com o sobrinho dele O Fosforito Que também é palhaço Eles vão contar Sobre a vida Da família circense E você vai se surpreender De ver também Nessa matéria Aonde fica o palco Vamos ver? Pois é amigos Agora estamos chegando Aqui no Circo Miller No Camarinho Amarelo E vamos falar com o palhaço Fosforito E o palhaço Cone Vamos lá Olá amigos Programa Direção Retro Numa situação inusitada Pois é Hoje nós vamos mostrar Vamos falar Vamos saber um pouco Sobre o pessoal de Circo Sobre a família circense Viemos aqui Trazido para o nosso amigo Papa Para ver um caminhão E pronto Encontramos dois palhaços No bom sentido Vamos falar aqui Com o Cone E com o Fosforito Isso Não esquecendo Que ele fez parte De nosso espectáculo Ele vai aparecer No Globo da Morte Aqui estamos No programa Retro Né? Menino Não veio um caminhão E acharam Nós que somos Os palhaços Bom Nós estamos a caráter Né? Mas aqui temos um palhaço Que também não está caráter E é bem legal Pois é O pessoal aqui É muito divertido Eu duvidaram Eu fiquei no Globo da Morte Né? Que o Augusto Rodou com a moto Né? Nós estamos na fralda Para ele Rodar no Globo da Morte Tá? O Nighty G é nesse A fralda Bom Vamos falar um pouquinho Dessa trajetória no circo Eu já bati bastante papo Com o pessoal aqui A gente quase que não sai daqui Vai ficar Vai virar-se licença também Cone Desde quando você está nisso? Você já é uma família Já vem de família Fala um pouquinho Conta um pouquinho Das palhaçadas Bom Eu já sou Certa geração Né? Ele Minha sobrina é sétima Meu filho é tretima Geração de gente De circo Né? Eu sou chileno Né? Faz 20 anos atrás Nós chegamos Com o circo Vostok Que contratou Depois trabalhei com Beto Carreiro Estancoviste Vários circos Né? Alegrando tudo O Brasil Né? Está difícil E no começo Foi muito difícil Por ir no idioma Né? Era mais mímica Nós falávamos Adaptando Nós chegávamos Olá, Ninho E queríamos ficar Olhando Que Ninho Né? E oi, criançada Né? Então, no começo Foi difícil Passei um palhaço De fora A outro idioma Foi difícil Agora, graças a Deus Deu tudo certo E estamos aqui Agora alegrando As criançadas Mas eu acho Que em alguns casos Isso daí até Contribui, né? Até ajuda Para fazer a palhaçada Ajuda porque Às vezes muita gente Não entende Dá risada igual Para não ficar Agora aqui Na nossa frente Aqui O Pósforito Ele é seu sobrinho Sétima geração Sou brasileiro Mãe chilena Pai brasileiro Gaúcho Nessa mistura Aí Temos no circo Puxa, puxa Muito legal Agora A mim me fala Você está aqui Hoje Nessa cidade Como é Essa parte? Você chega Sai Comenta um pouquinho Bom O circo Hoje em dia Bom Sempre ficou pouco tempo Em cada cidade O circo Não é como Vamos montar aqui Ficou Mas ninguém sabe O circo vai bem O circo vai ficando O circo vai mal O circo tem que ir embora Só que Também Nós às vezes Já montamos No lugar De ficar muito tempo Parado E para nós Já ficarmos ativos Nosso é viajar Viajar Muitas vezes Nós estamos em Peruíbe Ficamos quase Dois meses Era praia Centro Tudo Nós já estávamos Dois meses Porque não Queríamos andar Isso que Estávamos lá Da praia Só que Nossa sangue Está viajando Pois é pessoal Nós viemos aqui Na verdade Pra mostrar a imagem Do Scania 64 Azul Que Ele puxa essa lona Do círculo Principal Caminhãozinho velho Que leva todo O principal Que é a lona A magia do círculo Que é a lona O caminhão 64 Que leva Na verdade Esse palco Que vocês veem Aqui ao fundo É a carroceria Da carreta É uma carreta Que fica engatada No caminhão azul Essa carreta Desse para cá E a lona Cabe tudo em cima dele E daí O caminhão leva Nós vamos agradecendo Aqui Pela palhaçada No bom sentido Não sei se isso existe Ao palhaço Cone E ao Fosforito Muitíssimo obrigado Está registrado aí Mas ainda Nós vamos Dar uma palavrinha Com Eu não sei se O mais doido É ele ou eu Com o motociclista Motociclista Augusto Do Globo da Morte Eu não quero Do Globo da Morte Ah e antes Eu não vendo Camarão Camarinho Chodô Ok Agora de volta Para o estúdio Olá amigos Agora com vocês Algo diferenciado Aqui dentro Do Globo da Morte Com Augusto Robatini Robatini Do circo Miller É só o programa Direção Retro Que faz essas loucuras Vamos lá Augusto Por favor Demonstra E aí A E aí E aí E aí Ah, eu gostei muito dessa matéria. O Jair foi bem corajoso, hein? Eu não sei se eu tinha coragem de entrar nesse globo da morte, não. Também dei muita risada, vendo fosforito fazendo careta o tempo todo. Agora o programa vai chegando ao final. Puxa, a gente vai parar no acostamento, tomar um grapete e a gente volta na semana que vem. A novidade é que a gente vai trazer imagens sobre o evento do Dia Nacional do Fusca, que o Fusca Clube do Brasil organizou. Então a gente espera vocês na semana que vem, com a mesma energia de sempre. Quero ter você aí do outro lado. Até semana que vem. Fusca Clube do Brasil